O cara é talibã, virou o teu cunhado e tá pegando a tua irmã O dinheiro do baile, o cara é talibã Virou o teu cunhado e tá pegando a tua irmã O dinheiro do baile, o cara é talibã Virou o teu cunhado e tá pegando a tua irmã Tu sabe eu vou chamar essa...